É claro que a proposta para a semana do Livro Espírita ou a feira do Livro Espírita tem início hoje, vai até o próximo sábado, por isso essa distribuição que os nossos colegas fizeram, essa arrumação fantástica e claro para nos estimular para que nós possamos próximo agora já de dezembro, já estamos aí em outubro, daqui dois meses e meio nós já temos o Natal, se nós não temos o hábito da leitura podemos levar livros para presentear. Isso é fantástico. E claro que a palestra tinha a ver com a questão do livro, a primeira obra espírita lançada em 18 de abril de 1857, que foi o Livro dos Espíritos. Mas voltando a falar na questão da semana do livro, hoje você tem uma promoção especialíssima, se você comprar cinco livros, você só paga cinco livros. É fantástico isso, né? Então, sua promoção é ótima, você não paga mais nem menos, só paga cinco, se comprar os cinco. Mas é sempre interessante para que nós possamos não só estudar, como também presentear. Muito bem, vamos falar um pouquinho, como dissemos, do Livro dos Espíritos, começando pela condição da própria mensagem recebida por Kardec, registrado no livro Obras Póstumas, que fala a respeito da missão dele. Essa mensagem que ele receberia, ele recebeu em 30 de abril de 1856, na residência do senhor Roustan. E pela médium, a senhorita Jaffé, nós encontramos a mensagem toda, como dissemos no Obras Póstumas, eu vou estar pulando aqui, mas é dito em determinado momento na mensagem para Kardec, que ainda é Hipólite Leão Denizar Rivelle, o professor, o pedagogo, o seguinte, que a primeira revelação de minha missão, diz ele, o Espírito falando então para ele, não haverá mais religião e dela, será necessária uma, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já estão colocados. Tu Rivelle, o sobrenome dele, a tua missão, aí está. Interessante notar que quando nós vemos, eles não falam mais em religião, e sim numa condição de religiosidade, religião que ele está dizendo na mensagem, o Espírito Verdade diz na mensagem, não é o procedimento que ele faz a referência, é o procedimento desses usos e costumes que nós implementamos nos ensinos de Jesus. Porque se nós formos olhar a base dos ensinos de Jesus, Jesus não traz uma religião, é uma doutrina de amor, onde exatamente esta é a condição. No livro No Invisível, Leão Deniz, que foi considerado, é considerado o maior filósofo espírita, e para a gente ficar pasmo em relação a essa informação, Leão Deniz tinha em matéria de estudo, na existência como Leão Deniz, aquilo que seria mais ou menos o antigo primário. No entanto, era um Espírito que quando Kardec, ao receber esta comunicação, é também dito para ele o seguinte, você tem o seu livre-arbítrio, o Espírito Verdade diz para Kardec, você tem o seu livre-arbítrio, você pode abrir mão dessa missão. Por quê? Porque ele vai dizer, e o Kardec depois confirma no livro Obras Póstumas, tudo o que o Espírito Verdade disse, me informou na mensagem enviada para mim, aconteceu. Porque o Espírito Verdade disse para ele, olha, você será traído pelos seus melhores amigos, as pessoas irão te caluniar, você vai pagar um preço muito alto, entre outras coisas. em relação à questão, porque ele era uma criatura muito respeitada na sociedade de então, pelo trabalho que ele faz na sociedade não só parisiense, mas francesa. Na realidade, um escritor já com uma quantidade enorme de livros que ele tinha, na questão da pedagogia, e o Espírito Verdade vai dizer dos problemas que ele vai enfrentar. E diz mais, diz assim, se você não aceitar a missão, não tem problema, você tem o seu livre-arbítrio. Outro irá te substituir, porque os desígnios de Deus não estão vincados na cabeça de um único homem. Quem seria o outro? Exatamente Leão Denis, que era a criatura preparada, além de todos os Espíritos que reencarnam e que são nomes de peso e que trabalham junto com Kardec, como por exemplo Camille Flammarion, um astrônomo, entre tantos outros, porque quando é um trabalho desta natureza e desta magnitude, o indivíduo não vem sozinho. Vem uma quantidade enorme de Espíritos já preparados para trabalhar em conjunto e dar seguimento na obra. É interessante notar que na obra Não Invisível, como citamos já, Leão Denis vai dizer assim, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas com certeza o futuro das religiões. Isso significa dizer o seguinte, que o futuro das religiões é o cristianismo puro na sua essência, que o Espiritismo nada mais é do que isso. O Espiritismo não é novidadeiro, ele na realidade é o cristianismo redivivo. Nós pegamos o cristianismo até o século III, alguns estudiosos dizem, aliás, século IV, alguns estudiosos dizem que o catolicismo teria sido implementado no ano 300, os outros dizem no ano 325. Pouca coisa muda em 25 anos. A partir de então, o cristianismo, como a pureza que nós conhecemos hoje em relação a uma doutrina espírita, como cristianismo vivo, redivivo, na realidade, deixa de ser, deixa de ter essa estrutura simples, objetiva, como doutrina de amor e passa a ser tratado como uma religião. É nesse quesito que ele está dizendo. Não é mais uma religião. E também não é a religião do futuro, mas todas elas, todos nós, estaremos de conhecimento daquilo que Jesus trouxe e de prática daquilo que Jesus trouxe. Tão simples quanto. Ou seja, resumido conforme o próprio Cristo nos orientou. Resumido em duas leis. É uma Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele mesmo disse, aí estão inseridas todas as leis e todos os profetas. Bom, muito bem, aqui vamos começar um pouco na parte histórica. Kardec vai ser informado sobre as mesas girantes. Tem essa foto, essa aqui é um pouco melhorada, é a mesma. Então era como se processava o chamado fenômeno das mesas girantes. Algumas pessoas sentavam e se utilizavam do magnetismo e as pessoas se utilizando de magnetismo é possível mover objetos. Porém, o que vai chamar a atenção é que as mesas não simplesmente giravam, mas davam respostas. Respostas inteligentes para perguntas inteligentes. Quando Kardec é informado a respeito disso, ele disse, isso não é possível, né? Porque uma resposta inteligente para uma pergunta é inteligente, a mesa não tem cérebro. Então ele é informado que algo está por trás disso, esse algo seriam espíritos que se utilizavam da linguagem de tiptologia, que nada mais é do que fazer com que produzir ruídos, sons, para dar uma resposta. Então, por exemplo, sim era uma batida, não duas. Então, sim era, imagina, você dá uma, ter uma comunicação aonde ele fosse fazendo isso. Você já imaginou? O tempo. Logo, acho que talvez o samba nasceu por aí, né, porque vai ver que foi isso. Aí houve uma evolução, tecnologia para isso. Então, fizeram a cestinha para psicografia, era uma cestinha, enfiava aqui um lápis na ponta, um médium, evidentemente necessidade de médium de ectoblasmia, o médium colocava a mão e a cestinha se mexia para poder escrever. Imaginou para você escrever uma frase desse jeito? Aí teve um sujeito que teve uma sacada muito maior, disse, não, vamos melhorar essa situação. E fez uma outra aqui, ó, uma tabuinha com o lápis e botou rodinhas e aí eram dois médiums que atuavam ao mesmo tempo. Como é que se escrevia alguma coisa, venceu o fim do mundo, não é verdade? Porque você imagina você tirar uma frase disso tudo, agora com dois médiums, né, de cada lado ficavam, é um deles, e colocavam as mãos e o processo se dava por ectoblasmia, conhecido vulgarmente como efeito físico. Aí teve um outro sujeito que teve mais uma sacada, não é, e melhorou essa questão da tecnologia e olha aqui, ó, duas rodinhas e agora era um só. Para o Kardec dizer, para tudo isso, basta que você segure o lápis. É muito mais fácil, não é verdade? Aliás, sabe de quem é essa mão, não? É do Chico, né? Então, segura o lápis, porque se, para que essa mão de obra toda? Hoje você já tem médiums que já não psicografam, né? Já digitam. Claro, porque essa é a questão. Cada vez mais tecnologia. Aí você tem um desenvolvimento enorme em relação, já vi, em relação, e tem o lançamento do Livro dos Espíritos. Olha que interessante, isso aqui é o Livro dos Espíritos na sua quarta edição, né? Quatrième édition, e foi lançado em 1860. É interessante essa data, porque é o primeiro livro, evidentemente, mas essa é a quarta edição. A gente conseguiu a foto da capa da quarta edição, sobre a doutrina espírita, publicada, então, pelo educador francês, que acaba utilizando o pseudônimo de Allan Kardec, pela informação dos Espíritos que dizem que ele havia sido um druida, um sacerdote druida, e naquela reencarnação como sacerdote druida, ele se chamava Allan Kardec. É interessante notar que ele tira o foco sobre ele, ele tira o holofote sobre ele, sobre o peso do nome dele, na sociedade francesa, para se utilizar de um pseudônimo, e passa a assinar Allan Kardec. Ou seja, o foco, toda a luz é colocada exatamente na questão da doutrina, e não sobre o peso do nome dele, e não sobre ele. Na realidade, as médiuns que serviram para esse trabalho foram, inicialmente, Caroline e Julie Bodin, respectivamente, com 16 e 14 anos de idade, às quais, mais tarde, se juntou Celine Jaffé, que tinha 18 anos. Interessante que nós temos aí, praticamente, duas adolescentes e uma jovem, onde a mediunidade dessas moças era uma mediunidade de psicografia mecânica. Mas ele não trabalha apenas com essas pessoas, porque o trabalho do codificador foi exatamente reunir informações, mas que não fossem vinculadas a um pequeno grupo, uma pessoa ou duas ou três pessoas. Ele trabalharia com várias outras pessoas. Após o primeiro esboço, por exemplo, o método de perguntas e respostas, foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médiuns franceses, totalizando mais de dez que não tinham contato com os outros, e não se conheciam, nas palavras de Kardec. Esse número de médiuns também contribuíram para a estruturação do Livro dos Espíritos. Veja que ele fazia por comparação. Ele, na verdade, fez um trabalho científico em relação à questão de que ele fazia uma pergunta. Olha a mão de obra que isso dava. Você tinha que mandar as perguntas para as pessoas, recolher as perguntas, não se esqueça que isso tudo é feito com pena. Até porque, para se escrever um livro, na época, o indivíduo escrevia o livro, fazia o rascunho, depois ele passava a limpo, e tinha que passar a limpo estruturado do jeito que ia para a mão do tiptólogo. Tiptólogo não, para o tipógrafo. Porque o tipógrafo ia pegar a página e ia montar tipo por tipo. A palavra com vírgula, alguma coisa, era montada tipo por tipo. Ele montava aquilo para aí depois imprimir. E a iluminação desse povo? Ele trabalhava à noite e levantava muito cedo, quatro e meia da manhã, na média, ele levantava, e trabalhava até altas horas da noite. Então, dormia muito pouco, trabalhava-se a luz de vela. E a gente, às vezes, vê filmes, etc., que o pessoal tinha um monte de vela. A vela custava muito caro. Então, não era uma iluminação perfeita, com uma quantidade enorme de velas. A quantidade era reduzida. E era o trabalho feito à mão, praticamente. Então, era todo ele à mão para também ir depois para se editar um livro. Dá para você imaginar o custo para a pessoa, o custo em relação ao esforço da pessoa para poder fazer a publicação. É publicado, então, em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, ou Palácio Real, em Paris, com 550 perguntas. O livro dos Espíritos, na primeira edição, até a segunda, ele tem só 550 perguntas. Só a partir da segunda edição, lançada em 16 de março de 1860, você lembra daquela capa lá? Quarta edição de 1860. Ou seja, lançaram a segunda edição em abril, no mesmo ano você já tem mais duas edições, dado a quantidade de procura e vendas que acontece. Com ampla revisão de Kadek, mediante contato com grupos espíritas, a coisa aumentou, de 15 países, mais ou menos, da Europa e das Américas, para ele, então, colocar na segunda edição as 1019 perguntas. Então, não bastava ele mandar para os médiuns na França. Ele mandava para vários médiuns na Europa. Lembre-se que tudo isso é correio. Muitos deles precisavam de cavalo para o indivíduo chegar. Mandava para os médiuns na Europa e nas Américas, recebia respostas, fazia um trabalho de comparação. Já fiquei cansado só de pensar no caso. Fazia um trabalho de comparação das respostas, porque ele falava via várias línguas, então ele podia mandar para vários países sem problema. Ele fazia comparação e aí, quando ele via a coerência das respostas, ele registrava a resposta como oficial. Dá para você imaginar o esforço da criatura para poder fazer o trabalho de codificação. Por isso que ele não é um criador, ele é um codificador. Codificador pega os assuntos que estão espalhados e vai reunir de uma forma racional, coerente, etc. Mas não só com lógica, mas, acima de tudo, com verdade, com consistência, para que a coisa não seja colocada por A ou B, jogado tudo por terra. Essa é uma das fotos do Palais Royal, do Palácio Real, onde, nesta galeria, que se chama Galeria d'Orléans, que é uma das galerias do Palácio, para você ver que o pessoal não gostava de morar bem, que é uma foto de 1860, de 30, perdão. É a primeira edição francesa do Livro dos Espíritos, foi lançada de número 13, na loja de número 13 desta galeria. Então, se o indivíduo fosse supersticioso, foi lançado na loja de número 13. Interessante que essa é uma foto rara de Kardec, com um exemplar do Livro dos Espíritos, na época de lançamento. Claro que não foi feito na loja. Por quê? Porque esse era o equipamento que se usava de um fotógrafo ambulante para tirar foto na época de Kardec. Esta geringonça toda, que era presa na bicicleta aqui, para ele poder levar o equipamento. E para tirar a foto, por isso que você não vê Kardec sorrindo e fotos de época, ninguém sorrindo. E, geralmente, todos na mesma posição. O fotógrafo levava junto uma geringonça igual a essa, que era para prender o fotografado, para duas coisas. Ele não se mexer, percebeu então o detalhe aqui na foto dele? Olha a posição. Ele ficou, olha aqui. Prendia o indivíduo e aí pegava a máquina, tirava a tampa para poder os sais de prata serem queimados, ficava no meio de chapas de vidro, então tirava a tampa da objetiva e o indivíduo tinha que ficar imóvel, não podia piscar nem sequer sorrir, porque você não mantém o sorriso durante o tempo da exposição, porque era um tempo mais demorado. Então, se você sorrisse, ia manchar a foto, se você piscasse também, tinha que fazer tudo de novo. Então, era assim, tinha que amarrava o cidadão, praticamente, não sorria e não pisque. E aí fazia a foto. Por isso que você vê o Kardec, uma criatura assim, sempre muito séria, às vezes até com aspecto sisudo. Na realidade, Kardec era um grande contador de causos, segundo conta o seu biógrafo de época, era um grande contador de causos engraçados, um sujeito extremamente autoastral, como a gente diz hoje, mas que, evidentemente, pelas limitações técnicas da época, aparece com um ar, assim, sisudo ou muito sério em relação àquilo que se podia fazer em matéria de fotografia. E os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médias, como nós vimos, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Esse era o trabalho, uma das partes do trabalho que ele fazia, auxiliado pela esposa, que o ajudou muito em relação às questões da atividade, porque ele tinha que trabalhar normalmente durante o dia e era depois do horário do expediente que ele tinha que fazer antes e depois que ele trabalhava em relação à questão da codificação. Alguns espíritos que se apresentam nos prolegômenos, ou seja, no prefácio do Livro dos Espíritos. Você vai ver como é uma quantidade também de desencarnados que tem peso significativo nas questões do cristianismo no mundo, que é o São João Evangelista, o João Evangelista, o Agostinho, todos eles foram canonizados, por isso esses detalhes, o Vicente de Paulo, o São Vicente de Paulo, o São Luís, o Espírito Verdade, o Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. O Kardec não era fraco, não. Não é verdade? Para esse nível de companhia, o sujeito tem que ser um espírito de alta envergadura para poder ter uma relação com esses espíritos. E esses são alguns deles. Para nós notarmos a seriedade de todo o trabalho e o compromisso dele em relação a essa questão. E do Livro dos Espíritos, nós vamos ter as suas subdivisões. O Livro dos Espíritos, na realidade, quando nós vamos para as outras obras da codificação, elas dão continuidade e se aprofundam em cada parte deste livro. Por isso, a importância de nós estudarmos a codificação. Porque há um aprofundamento em cima de cada livro. Por exemplo, do livro primeiro vai surgir, porque ele está dividido, vai surgir a Gênesis em 1868, então não está por data, está sim pelo livro, e que vai tratar das causas primeiras. Então, é o livro lançado em 1868. Em 1861, do livro segundo, nós temos o Mundo Espírita, que é o Livro dos Médiuns, que, na verdade, precisa ser estudado em profundidade para aquele que se candidata à educação mediúnica. Do livro terceiro, As Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. E, finalmente, do livro quarto, As Esperanças e Consolos, que é o livro Céu e Inferno, lançado em 1865. Você vê que cada obra dessa vai ampliar em muito o Livro dos Espíritos. Há um aprofundamento dos assuntos tratados nos Livros dos Espíritos nessas outras obras. Por isso, a importância do estudo desta obra e, depois, vamos para as obras que são, na verdade, dão continuidade. São extensões, complementares. E o Livro dos Espíritos, como ele se divide em quatro partes, que são as seguintes. As causas primárias, onde são abordadas noções de divindade, criação e elementos fundamentais do universo. Tanto é que o capítulo primeiro, dada a importância do assunto, o título é Deus. Começa-se com, exatamente, o Criador. Tanto é que a primeira pergunta do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar, não com quem, mas sim o que é Deus. E a resposta, que é de uma riqueza impressionante, pela objetividade. Pela objetividade e pela simplicidade. Quando ele diz, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. É uma definição. Racionalmente, até hoje, nós não sabemos o que é. Não é verdade? É uma definição. Nós definimos nós mesmos e não sabemos o que somos. Querem ver o que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Sim. O que é? Aí você diz, princípio inteligente do universo. Sim. E? Não é? Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Sabia, inclusive, que a gente ia se encontrar no dia de hoje, para dar início na semana do livro. E por isso que ele se utilizou de um aspecto para que nós, racionalmente, soubéssemos em relação à questão de Deus. Ele sabia que nós íamos definir Deus no lançamento do livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, mas, racionalmente, nós não saberíamos o que é Deus. Então, ele simplificou e disse que nós deveríamos procurar amar a Deus, que é o próximo, como a nós mesmos. Racionalmente, a gente sabe quem é o próximo. Não é fantástico? O nível de sabedoria de um Espírito desse, racionalmente, você sabe quem é o seu próximo. Enquanto a gente não sabe racionalizar Deus, nós racionalizamos o próximo, que dá na mesma. Porque quem ama a criação, ama o Criador. Não é verdade? Você quer agradar a mãe? Trate bem a filha ou o filho dela. Não é assim? Não é assim? Tão simples quanto isso. Por isso que Tiago, o apóstolo, que inclusive era irmão de Jesus, vai dizer, não se pode dizer que se ama a Deus se não se ama o próximo. Faz todo sentido, não é verdade? E não é o próximo, próximo porque ele não é semelhante. O próximo está relacionado com toda a obra da criação. O animalzinho que está na condição evolutiva ainda num grau abaixo do nosso, ele será um ser humano, tanto o qual, quanto nós somos hoje. Então, a natureza, onde nós temos o princípio inteligente também em evolução, também será uma pessoa como nós somos hoje. Não, não há assim de uma estruturação que sai do animal para essa estrutura, há toda uma situação evolutiva, etc. Mas, veja, o desrespeito que eu faço para a criação, seja no nível que ela estiver, eu estou desrespeitando no final o meu próximo. Faz ou não faz sentido? Porque é só uma questão de tempo para ele se assemelhar à minha pessoa. Por isso, essa extensão de amar o próximo, ela está acima da condição de eu simplesmente respeitar aquele que me é semelhante. Os conceitos espíritas, por que não dizer cristãos, eles são muito mais profundos do que nós possamos imaginar. Eles trazem, na sua simplicidade, um grande aprofundamento para que a gente estenda a nossa capacidade de amar, de respeitar o semelhante, de amar, de respeitar o próximo, seja no estado evolutivo em que ele se encontrar. Vamos em frente. A segunda parte é o mundo espírita dos espíritos, onde será analisado a noção de espírito e toda a série de imperativos que se ligam a esse conceito. A finalidade da sua existência, seu potencial de auto aperfeiçoamento, a sua pré e pós existência e ainda as relações que estabelece com a matéria, que estabelece com o mundo. Olha que beleza, não é? Não existe nada melhor na nossa existência do que saber de onde nós viemos, o que a gente está fazendo aqui e para onde nós vamos. Quando a gente não sabe de onde veio, não sabe, evidentemente, o que está fazendo por aqui. E se não sabe o que está fazendo por aqui, não sabe para onde vai. Nós até lembramos aqui de uma palestra nossa, provavelmente foi sábado passado, aquela parte da Alice no País das Maravilhas. Lembram-se dela ou não? É fantástico, né? Quando ela encontra com o gato e pergunta para onde vai esse caminho e ele responde com uma pergunta. Porque é um método pré-socrático, responder com uma pergunta, a pergunta que você faz. Porque induz o indivíduo a raciocinar, que é exatamente como se utiliza dentro do Livro dos Espíritos. É um método pré-socrático. Ou, aliás, socrático, que é de Sócrates. Então, ele diz, mas para onde você quer ir? Ele diz, eu não sei, eu estou perdido. Então, para quem está perdido, para qualquer caminho serve. Para quem não sabe o que está fazendo aqui, o que vier é lucro. Não é verdade? O que vier é lucro. Olha que fantástico. A doutrina nos traz a possibilidade de nós nos conhecermos e, nem nos conhecendo, definirmos aquilo que a gente quer. Não é genial? Utilizando de uma maneira coerente o nosso livre-arbítrio. Dali nós vamos para as leis morais, que é trabalhado com o conceito de leis de ordem moral, a que estaria submetida a toda a criação. Não é usos e costumes. É a questão da moral em relação ao Evangelho. Quais sejam as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Por isso que Jesus chega em determinado momento e diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viva dentro das leis de Deus, ou seja, as leis de Deus estão amparadas no amor. Viva o mais que for possível dentro do amor. E a gente está vivendo a verdade e conhecendo a verdade. Ela nos liberta de nós mesmos, dos nossos preconceitos e assim sucessivamente. E finalmente esperanças e consolações, concluindo com as ponderações acerca do futuro do homem, seu estado após a morte, as alegrias e obstáculos que ele encontra no alentúmulo. Ou seja, o Espiritismo matou a morte. Com o Espiritismo você não tem mais a morte. Porque é um simples continuar. A dimensão em paralela à nossa é praticamente a mesma coisa. E nem precisa morrer para descobrir isso. Basta que a gente analise os nossos sonhos reais. Quando nós saímos do corpo e sentimos a realidade do fato, e verificamos que as situações não se alteram. E é interessante notar que ele começa, as obras, Kardec e tudo mais, começam a sofrer exatamente um trabalho contrário àquilo que está sendo feito. Em 1861, Kardec manda 250 obras entre Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns para Maurice Lachatre, um amigo livreiro em Barcelona, que estava exilado, inclusive, em Barcelona, na Espanha. E ele manda para lá e quem controlava os portos na Espanha era a Igreja Católica. E quando eles veem os livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, eles promovem um alto de fé, já que não dava para queimar o autor, que eles não estavam lá, estavam na França. Eles levam, então, os livros para a praça pública, fazem um alto de fé e tocam fogo. É a mesma coisa que a gente costuma dizer aqui nas aulas do nosso curso. Faz um buraco na parede e escreve embaixo, o proibido olhar, para você ver o que acontece. Por que é que queimaram? Olha a questão. Por que é que queimaram esses livros? O que é que tem aí dentro? É claro, aí os Espíritos vão dizer, porque Kardec se lamenta. Imagina o custo de 250 livros. Se a gente acha que o livro tem um preço, às vezes, um pouco salgado para nós hoje, imagina o custo de um livro no período que ele está vivendo. Na realidade, é assim. Claro, ele se ressente da situação, normalmente, são 250 obras que foram parar na fogueira. E, na realidade, os Espíritos dizem para ele o seguinte, não se preocupe, isso só serviu para despertar a curiosidade das pessoas. O que que tem nesse livro para ser queimado? O que que será que pode ser que esteja nesse livro que eles queimaram? É claro, é o buraco na parede. É proibido olhar. Pronto. Vai fazer fila para poder olhar. É óbvio, porque desperta a curiosidade. Nós somos Espíritos e está inserido na nossa dinâmica evolutiva a questão do querer saber. Nós queremos questionar, nós temos interesse em saber. E esses aspectos é que fazem com que a alavanca, que faz com que a gente vá atrás de novas perspectivas dos nossos objetivos. Tanto é que a 1º de maio de 1864, você vê que, 3 anos na sequência, a Igreja Romana colocou o livro no índex. Ou seja, é o catálogo das obras cuja leitura é proibida aos católicos. Então, se você, católico, lê o livro dos Espíritos, você já está em pecado. Olha que situação. É proibido, está no índex da Igreja Católica, proibindo a obra. Imagina, como é que você proíbe alguém de pensar? Você proíbe alguém de conhecer? Isso é absurdo. São coisas de homens que trabalham, de certa maneira, para continuar. Isso aqui não é uma crítica à Igreja. Isso até porque quem é que constituiu a Igreja? Quem é que formou essa Igreja? Onde é que nós estávamos antes? Não é verdade? Quanto tempo nós somos espíritas? Se a gente reencarnou na época de Kardec e se tornou espírita quando Kardec estava encarnado, entre reencarnar lá, desencarnar e voltar de novo, nós estamos sendo espíritas no máximo pela segunda vez. Se é que a gente foi espírita na época de Kardec. E se é que estava na França, se é que conheceu Kardec, se é que assimilou a situação, tudo isso. E aí, pois é, aí é a segunda vez, se tanto. Então veja, onde é que a gente estava anteriormente? O que nós fazíamos antes? Nós já estivemos em várias religiões. Por que não dizerem todas elas? Se somos criaturas, se somos criaturas que vamos reencarnando. E o próprio Santo Agostinho, que viveu nesse período, na mensagem que ele vai colocar no livro dos Espíritos, ele vai dizer, Então, de novo, não é a questão de ser a religião do futuro, como diz Leão Deni, mas o futuro das religiões, nós estamos unificando conhecimentos. Ou seja, a reencarnação não é um procedimento, uma metodologia espírita. A reencarnação é uma metodologia evolutiva. Ela está para a evolução. Quer o indivíduo aceite ou não, quer a religião do indivíduo aceite ou não, quer ele acredite ou não, é a metodologia evolutiva. Você vai reencarnar, acabou. É mais ou menos assim, da mesma maneira que nós vamos desencarnar. Não é verdade? Ah, mas eu não quero, mas vai. Ninguém quer, mas vai. Esse é o ponto. Não tem como ir contra a natureza. É um processo natural. Que nós fizemos o favor de colocar de uma maneira terrível, não que a gente vá tocar a banda de música em relação à questão do desencarno. Mas colocamos com uma dose o entorno onde a criatura estava perdida. Onde você perdia a criatura. Tanto é que ainda é comum dizer assim, ah, eu perdi o meu pai. Como você perdeu, nem era seu. Não é verdade? Primeiro que não é seu. Você não perde, então quem não é seu. Segundo que, se não é propriedade, você não está perdendo. Na realidade, ele mudou apenas de dimensão. E quer saber uma coisa? Às vezes a gente tem mais contato com ele, quando ele está agora desencarnado, do que quando ele estava reencarnado. Não é um fato? Porque se você muda, por exemplo, de país, o seu contato é muito menor. É muito menor. Tem uma série de limitações. E, de repente, esse contato passa a ser muito mais frequente. Porque nós somos criaturas interexistentes. A nossa lógica, a nossa realidade não é essa. Tanto é que, por um simples cochilo, a gente sai do corpo. A nossa realidade é espiritual. Então, o nosso contato com a dimensão espiritual é uma realidade constante. Bastando para isso um simples cochilo. para que a gente saia do corpo e entre em contato com os espíritos. Então, é importante nós entendermos que não há perda. Ninguém perde quem ama. É tão interessante que é assim. Ah, eu amo muito fulano ciclano. Mas a gente tem medo que ele apareça para nós, depois que ele desencarnou. Ué, mas você não ama a criatura? É, eu amo, mas eu não quero que ele apareça. Está dando um pouquinho. Que amor é esse, não é verdade? Que amor pode ser esse? Se você ama, se ele te aparecer, não é fantástico? Também age. É, também age. Mas é uma realidade. Se a criatura te ama e você ama a criatura, se ela te aparece, é uma visita que ela está te fazendo. Veja, nós criamos uma situação de tamanho receio em relação a essa condição de mudarmos de dimensão, que se criou um pavor até de ser visitado por aquele que nós amamos. ou seja, o que é que falta? Conhecimento. Falta conhecimento. Falta estudo. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós estudamos, menos o receio vai existir em nós. Ou seja, o medo é sempre sinal de desconhecimento. Quando nós conhecemos, nós deixamos de ter medo. Você continua tendo medo? É? É, mas os espíritos não se preocupem. Os espíritos que se prezam, só aparecem via de regra à meia-noite. E já vi gente que coloca evangelho segundo o espiritismo, um na cabeceira e outro no pé para garantir. Porque vai que o cara vem pelo outro ângulo, ele vê o evangelho e diz, opa! Mas é a realidade. Veja, nós, de novo, só reforça a condição. A gente tem medo de quem a gente ama. Com o tempo, nós vamos, claro, nós vamos nos habituando. Porque será a nossa própria realidade. Será, é a nossa realidade, quando já dissemos, quando num simples cochilo. Mas será uma realidade definitiva. Porque, obviamente, quanto tempo nós ficamos no planeta reencarnados, pessoal? Quanto tempo? 100? 110 anos? 120? Quando você fez assim, você tinha 18. Quando você fez assim, você tinha 19. Quando você fez assim, você estava, olha, com 25. Não é assim, ó? Não é verdade? Eu venho sendo enganado década após década. Disseram que a vida começava aos 30. Eu cheguei aos 40, disseram que era aos 40. Eu cheguei aos 50, disseram que eu cheguei aos 60. O pessoal está dizendo que é aos 60. É uma mentira atrás da outra. Daqui a pouco eu estou desencarnando e o pessoal vai dizer, se a vida está começando agora. Ora, então essa é uma realidade. Então, enfim, voltando, o que falta é, ou o que falta, ou o que nós precisamos sempre, não é a questão da simples leitura. Relembrando um professor, o professor José Colano Pires, que traduziu a codificação toda, ou seja, não só a obra, o Livro dos Espíritos, ele, certa feita, declarou que ele estudou, veja, ele foi tradutor do Livro dos Espíritos também e das outras obras complementares. Ele estudou o Livro dos Espíritos 2.500 vezes. E cada vez que ele estudava, ele aprendia uma coisa nova. Por quê? Porque o indivíduo tem mais maturidade, está com maior volume de informação e não vê aquilo que às vezes passou numa simples leitura. O Divaldo conta a respeito desta obra, quando o Divaldo tinha mediunidade, a mediunidade aflorada e ele foi recomendado a procurar um médium que dava passividade para um senhor muito simples, que dava passividade para um espírito e quando ele foi fazer lá a consulta, o espírito disse para ele, o mentor disse através do médium para ele, leia o Livro dos Espíritos. O Divaldo não deu outra. Comprou o Livro dos Espíritos e na semana, porque ele voltaria naquela consulta com o mentor na semana seguinte, ele leu o Livro dos Espíritos. Durante aquela semana, voltou lá para uma nova consulta e o mentor disse para ele, leia novamente o Livro dos Espíritos. Aí ele volta de novo, o Livro dos Espíritos, semana seguinte, disse, eu já li, agora você releia o Livro dos Espíritos. Terceira semana, quando ele voltou, depois dessas três leituras, o Espírito disse para ele, agora você estude o Livro dos Espíritos. Percebeu? Logo está aí e nós, inclusive, trouxemos uma palinha do próprio Kardec, depois o Renato vai mostrar uma outra preciosidade para a gente aqui, mas nós trouxemos uma palinha com o próprio Kardec, para você ver como é que foi a estruturação do Livro dos Espíritos. O Kardec, aqui nesse filme, ele se disfarçou de Edner Giovenazzi, ok? Não é o Edner Giovenazzi como Kardec. Foi em 1854 que, pela primeira vez, ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele, que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, Encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da Sra. Plano Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência como o fizera, até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente. Comparava. Deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que havia um alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Eram sérias essas reuniões que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho em grande parte já estava concluído e tinha as proporções de um livro, mas eu fazia questão de submetê-la ao exame de outros espíritos com o auxílio de diferentes médiuns. mais de dez médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Para nós, vemos que foi um trabalho excepcional. Em nossas preces, lhe levemos sempre a gratidão ao Codificador, que nos trouxe tanto sem exigir absolutamente nada para si mesmo. Muita paz. Obrigado. Obrigado.